Pessoal, como é que é? Bem-vindos! Nóquio daqui! Pessoal, é assim, hoje é um videozinho Desculpem lá Hoje é um videozinho só de update Eu quero vir só aqui dizer umas coisas no canal Tu viste por título, ok? É só porque eu acho que está aqui a passar umas confusões Eu acho que é uma coisa na minha cabeça Mas não interessa Portanto eu trago aqui Cheguei já agora, agora, agora do trabalho Eu trago aqui 3 pontos Para falar convosco e um pedido Muito importante O pedido vai ficar para o fim Os pontos vão ser agora, ok? Ponto 1 Minha gente Vocês sabem que eu dou um jogo chamado The Forest Sabem ou não sabem? Eu acho que vocês sabem E não sei se sabem E aqui é a questão A série que está a sair no canal Perdidos Não é uma série tipo random Não é uma série de coisas Eu acho que estou a ficar com essa ideia Porque há dias que o pessoal vê muito Há dias que o pessoal não vê muito É assim Essa série surgiu em conversações Para ir quase há um mês Entre mim Em colaboração com o Style Gamers Mr. Dog e Mr. M E o Azumi Eles estão na box do canal Ok? Vocês lá quando abrem o canal Estão lá do lado direito Vão lá checar o canal deles Eles são muito boas pessoas E se curtirem Subscrevam Não há cá a favor Vocês já sabem que eu não sou assim E o que é que a colaboração fez? Vamos falar de jogo e tal Sobrevivência e bacana The Forest Antes de rebentar assim Como toda a gente está a jogar Agora aquela cena Estou a ficar com calor Toda a gente está a jogar aquela cena Tipo mesmo Ah The Forest Toda a gente está a jogar em Portugal Eu acho que tem muita influência Também do pessoal no Brasil O pessoal também está a jogar Pá e a verdade é que o jogo está a power Eu acho que já consegui influenciar Algumas pessoas a jogar É lá Estou tudo Desarranjado Algumas pessoas a jogar aqui Que seguem o canal do Nokia E eu Pá e acho que foi muito bacana Só que eu acho que há muito isto Não percebeu isso Portanto é o que eu vim aqui fazer Que é neste ponto 1 Falar da série Perdidos Porque é uma série Que passa duas vezes por semana À segunda E à quinta Às 18 Vocês sabem que os vídeos no canal É sempre 18 e 30 Mas nós combinámos entre nós todos Portanto vai sair nos três canais O que o Mr. Dog e o Mr. M Fazem no mesmo canal Não é Star Damers Portanto às 18 Nos três canais Ou seja neste canal Vai sair a série E era muito importante Que vocês fossem vendo Acompanhando Porque tem sempre um seguimento Não é tipo random Portanto eu vou deixar na descrição A playlist da série Para começarem a ver do início Que eu lancei um trailer Depois começou o episódio Em segunda-feira Quinta-feira Segunda-feira Quinta-feira Que vai sair amanhã Vai sair amanhã o episódio de jogo 4 Portanto já é a segunda semana Que isto está a bombar E eu fiquei com a sensação Que o pessoal não apanhou isso assim direto Porque o pessoal não viu o trailer Ou viu só o episódio 2 Portanto é importante vocês vejam tudo Se curtirem no conteúdo Que eu acho que sim Porque é um bocadinho diferente Do que está a ser feito Do The Forest Portanto se curtirem Certifiquem-se Deixem o vosso like E que fica mesmo Ok? Certifiquem-se mesmo Porque eu vejo montes de vídeos No telemóvel E a merda do like Nunca fica em nenhum deles Eu tenho que estar sempre A fazer refresh E deixar o like Refresh Deixar o like Às vezes deixo um bocado Faço refresh Vejam Vejam aí como é que aparecem vocês Eu pensei a errar Mas também já me aconteceu Eu fazer refresh Logo assim que faço E também não aparece Portanto eu peço a ti Que acompanhas o canal E curtes o conteúdo Certificas Deixas o like Porque acaba por ajudar A divulgar a série Com outras pessoas E sabes de amigos Que curtam The Forest Estão a ver The Forest Tega aqui os meus vídeos Ou do StyleGamer Ou do Azul E para irem ver Porque é basicamente Três perspectivas Da mesma aventura E pronto Vai começar a acontecer Assim uma cena Ou outra Diferente Eu não vou estar a dizer Nós estamos a gravar Nós já temos Alguns episódios Adiantados E está a ser brutal Portanto conto contigo aí Para te acompanhares Do início Quando não consigas logo Vai à playlist Pega do último que viste E vai vendo todos Não vejas salteado Senão não percebes Aquilo está a ter mesmo Uma história E está a ter um seguimento Combinado? Ponto 2 O que me leva a falar agora De histórias e séries O The Forest É mesmo que eu posso comparar Com o GTA Como eu fazia má vida Com o Style Dynamics Com o Anacleto Alguém sabe Quem é o Anacleto ainda? Alguém se lembra Quem é o Anacleto ainda? Bem parecido Pessoal O Anacleto Foi uma personagem Que eu criei Um pouco sem querer Eu conversar com ele No GTA E criou uma proporção Brutal no canal Que o bem da gente Que gostava Acarinhava Amigos meus Que não percebem nada Ou não ligam nada A gaming Adoravam ver os vídeos Do Anacleto Porque sou eu A conversar A explorarmos O que é que o Los Santos Tem Os Novos Updates De GTA Vejam Vejam Mais uma vez Vou deixar o link Aqui por baixo Da playlist De GTA 5 O Anacleto É diferente Um dos últimos Que eu lembro Que marcou mais Foi quando eu gastei 35 milhões Com o novo update Dos carros Foi brutal O pessoal curtia Pronto É só para dizer O pessoal curtia E eu estou desejoso Que ele acabe As férias forçadas Neste caso As férias acabam Dia 27 Que é uma sexta-feira Mas como eu não vou estar Em casa à noite Não vou conseguir fazer nada Portanto o que é que eu pensei Sábado Este sábado Dia 28 Por volta das 4h30 Nós arrancámos Com uma live Em que eu abro O GTA E vejo convosco Em direto A minha reação E a vossa Ao que está a acontecer Se temos Anacleto Se temos Anacleto E está rico Se temos Sim porque o Anacleto Tinha um bocado de dinheiro Se não sabes Vai ver quanto é que é E se quiseres Deixar aqui nos comentários A dizer que está O valor O meu valor Não se vê sempre Porque eu escondia Portanto Se está rico Ou se está pobre Mas existe Se não existe Pá pessoal Eu próprio estou curioso Esta semana Tenho andado com A Cão nervoso Minudinho Porque era uma série Que eu gostava de trazer As aventuras Que eu gostava de trazer Mesmo fora Em inglês Nunca vi muito Aliás Nunca vi muito Eu só conheço Um canal Que tenha feito Personagens a falar De GTA Série mesmo Tipo filme Mesmo Mas aí estás a falar De um canal Com milhões de inscritos Estás a falar De editores por trás Não Tipo quem produz Conteúdo Ok Portanto é outro contexto É outra liga Que se uniu Chegar se adorava Mas Portugal Como a coisa está Vejo muito da faça Muito Muito De faça Mas pronto Vai que ser No sábado Dia 28 Portanto conto com vocês Eu vou agendar a live Se calhar já hoje ou amanhã Porque eu ando com a minha vida Um bocado trocada Porque eu ando com a minha vida Um bocado trocada Com as voltas Portanto conto com vocês lá Fiquem atentos Eu vou depois partilhar a live Obviamente Mas este sábado Agendem Eu queria que fosse A maior live do canal Faz sentido Porque suposto que Também tem a personagem Que toda a gente curte E adora Pá Vamos ver se acontece isso Vamos ver se isto acontece ou não Quer ensinar esta arte Não que eu sou mais bonito Terceiro ponto Estamos falados Perdidos Primeiro Segundo GTA Live Sábado Às 4h65 Ah Nesse ponto O que é que é frisar Se vocês virem Uma hora melhor Ou mais conveniente Para fazer Avisem Que eu vou tentar Me organizar Não sei se eu consigo Mas deixem nos comentários Por favor A vossa opinião Sobre os 3 pontos E o pedido Que eu vou fazer também Ok Terceiro ponto Counter Strike Global Offensive Talvez O canal O vídeo O jogo Que mexe o Youtube Em Portugal Não o foi Mas em Portugal Pessoal que vive disso Competições Pá Tudo Tenho o máximo respeito Pelo jogo Fiz um vídeo A semana passada No canal Sábado Se não o viste Lá está Na descrição Já vais ter 3 coisas Na descrição Está o link para o vídeo Jogar-se Porquê é que jogas CSGO E é uma série Que mais uma vez Em Portugal Eu não vi pessoas a fazer Sim Eu já lhe chamo sério Porque eu acho Que a recepção Foi tão boa vossa Porque mais de metade Dos inscritos Veram isso 400 e tal pessoas Vá Chega a metade Mas pronto É metade 400 pessoas viram Curtiram Esmigalharam Likes Como Oh caralho Estarmos com os 100 likes Ainda está a subir Eu ainda vou Partilhar mais o vídeo Porque é um vídeo Importante Para quê? Para tu Que jogas CSGO Que curtes CSGO Que me explicares a mim Porquê é que gostas E o que é que jogas Ok? Eu criei lá um link Um e-mail Portanto é JogarCSGOPORQUÊ ArrobaGamel.com Vão lá Está no vídeo também Portanto aqui ao lado Não precisa estar A apontar à pressa Vão ver E por favor Ou no vídeo Ou para o link Para o e-mail Mandem Memes Vídeos Vídeos curtinhos Ok? Tudo o que vocês quiserem Porque eu depois vou fazer um vídeo A reagir E a ver Esse vosso conteúdo Portanto vocês todos vão aparecer no canal O que é brutal E a seguir Vou fazer o próximo vídeo Com uma nova pergunta E mais uma vez Eu vos peço Para deixarem sugestões Para perguntas Eu tenho sugestões Para mapas Para armas Para modos Tenho montes de cenas E vocês vão me ajudando E explicando O funcionamento do canal Ou do jogo Para a gente perceber E pá Eu acho que é engraçado Uma introspecção sobre o jogo Pá E eu agora ainda não estou a trazer Mas se vocês me convencerem Vocês Por A mais B Noqui Eu pá Eu posso trazer Mas vocês sabem Que eu não gosto de fazer O que toda a gente faz Por isso é que o canal Tem mais dificuldade em crescer Do que os outros canais Tu vês sempre aí Com menos tempo que eu Ou 6 meses de canal E já tem 3 mil inscritos Pá Porque realmente Focam-se nesse conteúdo Querem trazer isso E sabem que a malta vai ver Pronto Cada um sabe sim E Deus sabe todos A partir Mas pronto pessoal Este é o último pedido Ok Enviem para lá Vão ver o vídeo Se não viram Aqui no link da descrição E enviem para lá As cenas Pedido Eu disse que tinha pedido O que é que é o pedido Pessoal A minha meta E vocês não me falharam Não me falharam mesmo nada Foi tipo Reventámos até o objetivo Era chegar aos 800 inscritos Até ao fim do ano Mentira 750 e nós ultrapassámos os 800 Neste momento Estamos com 901 Picos 916 918 Qualquer coisa Portanto Aqui vos peço Partilhem o canal Partilhem algum vídeo Com algum amigo Que acham que vai curtir Não é só por favor E vamos tentar Rebentar mil inscritos Até ao fim de janeiro Falta esta semana ainda Que vem Praticamente aqui Esta semana toda E mais dois ou três dias Semana que vem Portanto Vamos ter a live Eu acho que vou fazer outra live Também ainda Se conseguir Porque lá está O tempo não está fácil Mas se calhar Domingo posso tentar Fazer uma live Por isso eu conto Com o vosso apoio A vossa partilha do canal Divulgar o canal Taguem-me a mim Taguem algum vídeo Que eu comente Whatever É o que eu tenho feito É o que eu tenho feito Hashtag um capa noxers Ok E era a meta Que eu curti a bué Para janeiro É que a gente Fechasse o janeiro Ou seja Fechamos cinco meses De canal E chegamos aos mil inscritos Algo que eu nunca Consegui fazer A trazer o conteúdo Que eu faço Era brutal E motivava bastante Para continuar Porque vocês sabem Que eu perco horas E horas E horas E horas Com gosto Mas obviamente Saber que vocês Estão indo desse lado A dar aquele calorzinho Da por cima Neste tempo Aquece muito mais O coração Portanto pessoal Fica daqui o Nokia Três pontos Um pedir Se não te curaste algum Volta atrás Não vou estar a repetir Estou cansado Vou à minha vida Porque tenho muita coisa Para fazer ainda Vocês não sabem Desmigra o like Partilhar o vídeo Partilhar o canal Partilhar aqui A paródia E divirtam-se No próximo vídeo Que amanhã é quinta Porque Seis horas Perdidos Toma lá Eu vou você saber O que eu já disse Mas antes A malta andava meio Parta-se bem Tchau Tchau